Fala galera, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal, o vídeo de análise de quê? De quê? De quê? De Premier League. Ah, linda, maravilhosa, Premier League. Eu vou compartilhar com os senhores agora a minha tela. Nós vamos falar sobre os jogos do dia 24 e dos jogos do dia 25, ou seja, sábado e domingo, beleza? O que nós temos aqui, hein? Logo de cara a gente tem o Liverpool enfrentando o Newcastle. Olha lá, olha, o Coro está comendo para o Liverpool. Essa é a verdade, não está fácil para o Liverpool. O Liverpool vem com 53 pontos e tem Tottenham com 53, West Ham 55, Chelsea 55, Leicester 56. Ou seja, ou o Liverpool se mexe e ganha agora, 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 ou vai ficar fora da próxima Champions League, eu posso te garantir. Então, a chance do Liverpool ganhar é agora, não tem outra história, é ganhar do Newcastle. Qualquer resultado que não seja uma vitória vai dar muito problema para os pulos, tá? Então tem lá, Mané, Firmino e Salah, Wijnaldum, Milner, Thiaguinho, Fabinho, Nazaga, Kabak, Robertson, Alexander-Arnold. E vai enfrentar aí com muitos desfalques novamente. Aliás, os dois times têm muitos desfalques, tá? E que os desfalques do Newcastle são menos pesados. Não que o Fraser, o Maximan não sejam, são muito importantes. Mas, mano, Virgil van Dijk, Joy Gomes é a zaga titular, né? Do Liverpool, não tenho o que dizer aqui, vai sofrer bastante. Eu não tenho dúvida de que o Liverpool ganha esse jogo. Cara, é muita zebra se o Liverpool não vencer aqui. Porque o Newcastle vem jogando muito mal e o Liverpool precisa muito do resultado. Os bookmakers não são bestas e colocaram aqui menos 1,75. Uma linha bastante desafiadora. Eu vou fazer o seguinte, eu vou para o live e vou tentar pegar esse menos 1,50, tá legal? Menos 1,75 não é um absurdo. Mas eu já tenho 1,81 nesse menos 1,50. Então, por que eu vou me matar para pegar uma odd zoada aqui? Não, eu vou tentar pegar um pouquinho melhor aí. Com alguns minutos de jogo, eu já vou ter 1,90, 1,95 na minha mão. Então, essa vai ser a minha entrada no Liverpool, beleza? West Ham e Chelsea. O West Ham vai ter esse mais 0,75 contra o Chelsea. Cara, o Chelsea também tem decisões aí pela frente. Eu não sei não, cara. Eu acho que está um pouquinho exagerado de novo. O Chelsea jogou nada contra o Brighton. E vai ter aqui pela sua frente um time que também está brigando pelas cabeças. Aliás, é um duelo, é um confronto direto, né? Você vai ter os dois times com 55 pontos. É difícil, cara, prognosticar algo aqui. Porque assim, o Chelsea é o melhor time. Tem uma equipe mais coesa. Mas está cansado por ter feito tantas partidas umas seguidas da outra. O problema é que o West Ham tem muitos desfalques para o jogo. Então, assim, cara, eu vou ficar em cima do muro dessa vez. Eu não devo fazer nada até o jogo iniciar. Eu vou esperar os primeiros minutos e aí eu decido se eu entro ou não. Se eu tivesse que agora, nesse momento, fazer uma aposta, nesse momento sem pestanejar, eu provavelmente iria do West Ham mais 0,75. Como eu não tenho a obrigação de fazer nada, porque eu sou um apostador profissional e vocês têm que ter muito essa postura, esse sentimento, eu não tenho que decidir nada agora. Então eu vou para o live e decido durante o live, beleza? Sheffield e Brighton. Um jogo bom para você passar longe, tá? Para você passar longe mesmo. Não vejo valor em nada nesse jogo. Sheffield e a última equipe, o saco de pancadas do campeonato, né? 14 pontos. Só que o Brighton também não é grande coisa, mano. Com 34 aí, o Brighton é favorito? É favorito. Mas você vai pegar o menos 0,75 no Brighton, eu não pego contra nenhuma equipe da liga esse menos 0,75. Então eu estou fora. Não recomendo que você faça aposta nenhuma, beleza? O Overhampton e Burley. Aqui sim, velho. O Overhampton já vem praticamente para menos 0,25. Então, ó, pagando já 1,79, né? A gente já tem aqui, ó, deixa eu ver, 1,79 pela Betfair. Então eu não acho que você deve se precipitar. O Overhampton, para mim, é o favorito ao jogo. Pode ganhar do Burley. O Burley ali que está lutando também, no Mustin em alta, com 33 pontos. O Overhampton aí já tem 41 e vem de duas vitórias. O Burley vem de três derrotas. Você tem um time numa shape muito boa, muito morão, mas você tem uma shape boa contra uma equipe que vem muito mal. Então, assim, na moral, eu não faria nada no pré-game. Espera esse menos 0,25 subir. Ele vai subir um pouquinho, cara. Esse 1,79, rapidinho, vai virar 1,90. E aí eu acho que dá para você aproveitar essa aposta, beleza? Leeds United contra Manchester United. Jogo bom. Jogo para gols, na minha opinião, tá? Jogo para ambas marcam. O ambas marcam está como aqui? Pagando 1,53. Obviamente, não tem valor nenhum no pré-game, mas no live eu acho que tem tudo para bater. Eu vejo os dois times marcando gols nesta partida. Então fica ligado no ambas marcam aqui, beleza? Aston Villa e West Brunch. Olha lá, o Aston Villa menos 0,50 pode ser uma boa entrada. Não no pré-game também. O Aston Villa vem na competição aqui em 11º e o West Brunch em 19º, mano. Então, assim, para que você vai se precipitar? Calma, velho. É jogo para entrar no live. Deixa o Aston Villa esquentar. Assim que ele esquentar na partida, você vai lá e bota a tua bet. Beleza? Galera, muito legal gravar mais um vídeo da Premier League para vocês. A Premier League vai se encerrando, vai chegando ao final. Se você não estiver acompanhando, cara, no Bom Dia Apostador, eu tenho feito muitos prognósticos da Premier League. Temos, inclusive, jogos nesta rodada na segunda-feira que eu guardo no Bom Dia Apostador. Então eu te vejo lá, beleza? Deixa o teu like, se inscreve no canal e a gente se vê no próximo vídeo. Vai, bora, mano! Vai, bora, mano!